Sou Diogo Carvalho, tenho 24 anos e vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, na modalidade de natação, nas provas 200 e 400 metros de estilos. Esta é a segunda vez que participo no maior evento multidesportivo do mundo e coto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.